E aí rapaziada que assiste o Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal Unboxing de mais um jogo da linha Tiny Epic, o Dungeons Mais um jogo dessa série que eu gosto muito lançado no Brasil aí pela Meeple BR Aonde eu comprei com meu dinheiro hein, esse aí eu não recebi não, se eu comprei com meu dinheiro Mas se a Meeple BR quiser mandar expansão pra mim que eu não comprei, eu tô aceitando hein Mas antes de qualquer coisa eu quero te falar o seguinte, nós temos um plano de apoio lá no PicPay E você pode fortalecer a nossa criação de conteúdo e a nossa saída pro diversão offline Então você pode ir lá no PicPay, procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos Eu já te boto automaticamente no grupo exclusivo do WhatsApp E você vai estar participando de quatro sorteios por mês só pra quem é apoiador do canal Quanto maior o plano que você escolher, mais chances você tem de ganhar Então vai lá no PicPay, procura por AftermathBG e fortalece a gente E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Tabula Games, essa loja online irada Onde você vai comprar o seu jogo com tranquilidade e com segurança A Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil A TUROS que tem três bolsas agora com três tamanhos diferentes Pra caber o que você quiser levar na sua viagem com tranquilidade e com segurança Hoje eu tava chegando no Rio de Janeiro aqui, tava com a minha bolsa da TUROS com meus jogos dentro Tranquilo, sem problema nenhum E uma dessas bolsas eu sorteio pra quem é apoiador do canal E a Gurina 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir Deixar o seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa E lembrando que agora tem adesivo pra colocar naquele Meeple feio e deixar o jogo mais bonito ainda Na descrição do vídeo tem o link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança A partir do unboxing do Tiny Epic Dengeon Então vamos lá, ó, vamos abrir aqui o Tiny Epic Dengeon Que foi lançado no Brasil pela Vipo BR E essa cópia, pra quem acha que a gente recebe dinheiro, então isso aqui Eu comprei no meu bolso Ó, Tiny Epic Dengeon sem plástico, aplicação de resina na capa, que bonito, né? Os fundos, irado É um jogo de 60 minutos, 1 a 4 jogadores Designer O Scott Alms, beleza? Foi lançado no Brasil pela Vipo BR As mecânicas, colocação de peça, cooperativo, jogadores com diferenciabilidade Rolagem de dados, tabuleiro modular Mini jogo no final, preparação variável, solo barra solitário Caraca, velho Então é mecânica, né? Categoria Dengeon Crawler Temas de fantasia medieval E aventura Tá no domínio de expert do Budopedia Muito bom isso, né? Quer dizer que ele não é um family game, é um jogo mais pesadinho Eu comprei esse no Pix por R$179,00 Mas ele tá entre R$175,00 e R$200,00 R$199,00, por aí vai Beleza? Vamos lá Vamos abrir a caixa Do Tiny Epic Dendes Abriu tranquilinho Pra quem já conhece o padrão da minha Tiny Epic Ele bota as artes dos outros Tiny Epics aqui na caixinha do lado E aquilo que eu me amarro, né? Que é a arte do fundo da caixa Da tampa, né? Isso aqui é do caralho E porra, nada melhor do que o cara entrando numa dungeon, né? Muito maneiro Muito maneiro Abriu a caixa Você dá de cara Curso aqui O manual do aventureiro Eu não consegui comprar a expansão, cara A expansão a esgotou Na estante 42 Quem sabe a MPBR bem linda a expansão pelo menos, né? O manual é parrudo O manual é parrudinho, tá? Com letras pequenas Pra dificultar a sua vida Mas tem bastante coisa Dá pra se divertir bastante Nesse manual aqui Tirou o manual A caixa vem assim Aqui Temos os marcadores Que me parece Ser de monstros Olha que bacana Mas sim São nipples Com os monstros Engrenagem de chave Que deve ser As traps Que você tem que liberar Pra poder se vir Cabe tudo Aqui dentro Aí vem O que eu acho Mais irado Dessa série Que Quem tava aqui na live A gente fez isso, né? A gente entrou no financiamento coletivo E ficou maluco Eu quase participei Do financiamento coletivo Na gringa Que são as Miniaturas Bem miniaturas Do Tiny Epic Dengeon Ali era uma rogue Aqui É um mago Tá? E as miniaturas Perante a caixa Olha o tamanho da caixa Também da miniatura, tá? Tá bacana isso aqui, hein? Aqui tá com cara De ser um bárbaro Gladiador Gladiador não Um berserker, né? Provavelmente Um dos personagens Que eu vou usar Que é o Manan Com martelo Aqui é o Manan Com o Homer na mão Aqui com certeza É o meu outro personagem Que é um anão Com um martelo E um escudo E quando É de dia Fica ruim De mostrar pra vocês Eu vou botar aqui As miniaturas Em pezinhos Com fundo preto Pra ver se ele Dá um contraste maneiro E vocês conseguem Consigam ver Deixa eu pegar Já essas aqui E tentar mostrar Pra vocês Eu acho que O contraste Não ficou maneiro Aqui O famoso Ranger 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 não Ranger Arc Flecha Short sword Aqui o Manan Com o martelão Na mão E por último Que parece ser Outro nago E isso É só jogo base Tá? A expansão Vem mais coisa ainda Marquinho Porque as minhas São bem maneirinhas Os dados São personalizados São dados diferenciados E dados Esculpidos Esculpidos Que maneiro Que maneiro Esse aqui Tá muito vermelho e preto No meu gosto O símbolozinho O símbolozinho Muito maneiro São quatro dados Agora O que eu falo Que é o brownie Do Tiny Epic Porque eles botam Naqueles plásticos De brownie Os tiles Na verdade Esculpidos No pacotezinho Do brownie Eu que sou gordo Olho pra isso Já lembro logo Do brownie Ou do pão de mel Que vende na estante 42 Eu acredito Que isso aqui Qual o nome técnico Desse material Dado no manual Carta de lacaio O tabuleiro do herói Tá ali embaixo Isso aqui é chamado Ah São várias cartas Aqui Cartas de De espólio De masmorra Tem um monte de coisa Aqui Vamos abrir pra ver Qual é Ó Várias cartas O formato Que eles utilizaram Pra fazer a maioria Dos componentes E interação É esse formato Quadrado Aqui é os bichos É o perfil Dos inimigos Você tem aqui Os mipples Dos bichos E aqui A configuração De cada um deles Muito maneiro Goblin atirador Goblin whatever Vamos continuar aqui Aqui É o que eu acredito Que sejam Os equipamentos Ou cartas de espólio Que ele diz aqui Não é isso? Aí tem Equipamentos e armas Olha que maneiro Corrente com gancho Várias coisinhas Martelo do sol Que são os equipamentos Aqui Espada longa Do leão Escudo do leão Deve ser o equipamento Daquele Daquele Malucu lá Daquele Anãozinho Então Que é lá Vários Tá Vários itens Bacanudos Pra você poder Utilizar Aí tem mais Monstro Não tinha só Aqueles monstros Aqueles monstros Ali não Tem mais monstros Aqui Olha só Que parada Foda Coisa gelatinosa Troglodita Minotauro Que maneiro Que maneiro Que maneiro Então Tem mais monstros Aqui O que eu acho Que deve ter Alguma diferenciação De monstro Com Tipo de monstro E com dendon Porque aqui São os goblins Esse aqui É o fundo E esses outros monstros Variáveis Aqui sortidos É esse fundo Isso aqui É uma porta de entrada E tal Mas eu não sei O que significa No gameplay do jogo Aliás Eu acho que significa Deve ser algum tipo de terreno Porque além dele Tem vários outros aqui A pontezinha Que vai dar merda O ritual do fogozinho E vai embora Tem um monte Tem um monte Dos clássicos Aqui vem uma escada Zoada E isso aqui Ao invés de ser os itens São as magias Que você tem Para poder usar A gramatura das cartas É ok É boa A resistência dela A texturazinha Aqui em cima Também É irada A galera Que gosta de deslivar Vai deslivar De qualquer jeito Mas eu não me vejo Deslivando ele Até porque você Não tem muito Manuzinho Dessas cartas Então o desgaste Pode ser menor Volto aqui Para o papelzinho Do brownie Que quase que Voa todas as cartas Na mão Seja que Volto no chão Fecha a live E vai embora Volto no chão Fecha a live Vou embora Vou fazer outra coisa Agora Deixa eu beber Minha aguinha Aqui As fichas Dos personagens E de uns bichos Maiores Aqui Pelo que me parece Vamos ver Aqui são de bichões Esse aqui É o último Mega boss Aí tem uns bichos O tail do dragão Quando você chega Na última sala Para enfrentar o boss Aqui ele diz Que ele pertence Ao ato 1 E tal Não sei o que A hidra O rei goblin O goblin Como diria O faraó A górgona Famosa Górgona E o último O nosso Beholder O observador Enfim Bicho clássico Tem Agora É ver se o gameplay É bacana Se o desenvolvimento Do jogo É legal Agora Vem as fichas Dos personagens Aqui Tem uma ficha De pontuação Na verdade Deve ser de exploração Da dungeon Atom 1 E ato 2 Não sei se é para solo game Ou se para multiplayer Ele também serve Se você falar alguma coisa Para o manual Fala melhor não Aqui O registro de materiais Ele não fala nada especificamente não Agora A gente finge Dos personagens Cada personagem Tem um player De ir atrás Para te ajudar A identificar As informações Que você está pegando E na frente É só brilhar Grock who Bárbaro Meio orque O Rangé Meio orque As coisas Ser bárbaro Aqui Feiticeira Elfa Clériga Anã Aquela martelada Mulher Anã É clériga Não é guerreira não É assim Tá maneiro Esse O Inquelas O Killers Patrulheiro Elfa A gente errou O Gender A gente errou O Gender Desde lá Lâmina da Lua Lâmina da Lua Que é o Roguezinho Que estava lá O Sr. Lannan Paladino Não é tanque Nem bárbaro É o paladino tanque Um martelão Ali Um artefato Conseguiu pegar Paladino Geralmente Nos escudos Galera Esse cara Tem o maior martelão Guerreiro Não Gerrude O azul Mago Anão O que eu falei Que eu queria ser É mago Anão Não quero mago Anão Esse bem Que ele divide Entre guerreiro E anão Anão Agora tem um guerreiro Anão Aqui Que é o que eu vou Querer jogar Esse eu vou Querer jogar Esse guerreiro Anão E para quem Chegou agora Quem chegou depois As miniaturas São isso aqui Cabe Na palma Da mão Eu estou de bobeira Com a qualidade Desse trabalho Que a Tiny Epic Faz É espetacular Tordim Trança de fogo É esse aqui A ficha E esta É a miniatura Cara Está fantástico O material Quem acompanhou A live Naquela Pia do Kickstarter Sabe que eu já tinha Ficado maluco Com ele lá Já tinha achado Ele bem maneiro E agora Estou tendo certeza Que a qualidade Dos componentes São bem iradas Gostaria da expansão Gostaria Mipo BR Por favor Dá um jeitinho De mandar para a gente Porque se eu comprei Vocês mandaram Piratas Com a expansão Mas não mandaram Dandons Eu comprei Dandons Mas não tinha Mais a expansão Lá Ficaria feliz Se vocês Pudessem Não A gente está Te mandando Uma expansão E mandando Tiny Epic Dandons Para você Sortir Para a tua galera Aí eu pego A expansão Para mim E sorteio O Dandons Normal Para os meus Apoiadores Ia ser maneiro Ia ser maneiro Sortear um Para a rapaziada Para vocês Ó Depois Que eu abri Cubo de volta Manual Cubo de volta E a caixa Para quem chegou Agora Que está irada Cabe Aqui dentro Sem Estresse Algum Porra Tiny Epic Dandons Só sucesso Só sucesso Só sucesso Isso aqui É irado Eu fico Meio preocupado De chegar Para jogar E ser uma merda Claro que eu fico Todos nós Ficamos preocupados De chegar E jogar O jogo E ser uma merda Mas a qualidade Da produção E dedicação Para fazer isso aqui É enorme É enorme Ele não deve ir Para a mesa Hoje Hoje é fiel Que vai ser daqui a pouco A previsão É Tiny Epic Piratas E depois Tornight Inscription De novo Beleza Espero que tenham Curtido Essa tardezinha